Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Bom trocado agora os dois Trocaram um chumbo grosso ali Entrou com a direita o Genuíno Conectou e respondeu com a esquerda O Bodão Tentou agora um whelper de esquerda Agora chute alto tudo O Genuíno passou no vazio Deu aquela olhadinha pro corner Recebeu orientação, mas tomou a esquerda do Bodão Agora desconecta a direita O Genuíno Chutou o apoio no tempo certo ali o Bodão Derrubou o Genuíno, mas o Genuíno já levantou Tá pressionando na grade agora Bodão ali pressionado contra a grade Vai tentando se livrar da pressão Imposta pelo Genuíno, saiu Vai perseguindo aí o Genuíno Vai tentando encurtar a distância E essa esquerda do Bodão tá entrando Mais uma agora Chutou baixo o Genuíno Mas tomou a esquerda do Bodão por cima E agora tenta com a direita Vem insistindo nesse chute baixo Genuíno aí André Bicudo Genuíno ele Abusa do chute baixo Mas ele comete uma falha técnica ali De chutar sem guarda né E o abaixando os braços E o Bodão já percebeu isso Então a qualquer momento Vem um cruzado Ou algum golpe de encontro aí do Bodão Opa Overhand ali do Bodão Faltou só a distância Mas já tá ensaiando Você vê que ele aceita os low kicks Porque tá tentando encontrar a distância Edson É uma estratégia Meio kamikaze Mas pode ser que funcione É rapaz Esse chute na coxa A gente já viu aqui em outras lutas Realmente Magoa demais Segue no centro do queijo aí Indo pra cima Um pouco mais aí o Genuíno O Bodão mais espera um pouco Os ataques Mais um low kick O Bodão Sentindo que o Genuíno Veio com essa estratégia De soltar os low kicks Ele encurtou a distância Aí o que acontece O Genuíno ele solta os low kicks Mas como a distância Tá muito próxima Tá no infight praticamente Não tem muita pressão Então entra ali Um golpe que Pra quem treina MMA Praticamente Nem sente Opa Agora sim Bom os low kicks E um belo overhand Agora do Bodão Muita agressividade Do Bodão agora Mostrando um pouco mais Do seu jogo Acho que ele já sentiu Os golpes do Genuíno Viu que não era tudo isso Que ele tava esperando E tá indo mais pra cima Agora Edson Bom cancha Gancho agora de esquerda Conectou o Genuíno E os dois ali no infight Tem realmente uma troca De golpes Muito interessante Os dois tem uma força física Muito grande aí Pra categoria E é amigo Logo logo pode sair Um nocaute por aí Dez segundos finais Do primeiro assalto Que direitação do Bodão Sentiu a mão ali O Leonardo Genuíno Genuíno conectou Também uma boa direita E termina O primeiro round Se o round foi morto Nesse final O Bodão tratou De esquentar tudo Realmente uma conexão Ali de direita André Bicudo Que balançou O grandalhão Genuíno Com certeza O round foi de muito estudo Alguns golpes ali Buscando a distância E tal Né Mas agora no final O Bodão resolveu Soltar aquele overhand Que ele já estava Marcando há algum tempo E conectou Sentiu o Genuíno Que depois ali Foi pra cima também Né E agora o Maguila ali Tentando dar uma Animada no irmão dele Que visivelmente Sentiu esses golpes Cara Tá até meio atordoado Ali no corner Olha Um round de difícil Pontuação O Genuíno começou melhor Conectou melhor Os low kicks Mas o Bodão Com esse golpe Conectado no final Pra mim Roubou o round 10 a 9 Pro atleta da peso pesado O Luiz Paulo Bodão É rapaz Um finalzinho ali De primeiro assalto O que você achou Edson? Olha Eu concordo com você Porque o Genuíno Ele estava apostando Muito em low kicks E o low kick É muito curioso Porque a gente não sabe Muito bem Quando ele conectou É diferente de um soco Que é visível O Bodão tá mancando É natural que isso aconteça Mas o low kick Por mais low kicks Que você solte Eu acho que é muito difícil De você analisar Se aquele golpe Foi muito bem conectado Em contrapartida o Bodão Ele conectou boas esquerdas E aquela direita ali No final Meu amigo Foi realmente Uma pancada muito forte Sentiu Foi sensacional O barulho Que a gente sentiu aqui Que a gente escutou Foi bem do nosso lado Foi muito alto E mostrou Que tem queixo também O Genuíno Porque tomou um belo golpe Ficou tonto Claro Normal Mas não foi a knockdown Nem nada Mesmo assim Pra mim Roubou o round E o Bodão Com aquele golpe É concordo E realmente Um queixo duríssimo É o Genuíno Uma bela recuperação Já tá bem inteiro aí Já tá na mesma postura Do primeiro assalto E o Bodão Mais acelerado Como de costume Vai tentando aí Encurtar a distância O Genuíno O Bodão vai estudando aí Tentou ir pras pernas E conseguiu Com certa até facilidade O Leonardo Genuíno Entrou nas pernas Porque quando eu achei Que ele ia ainda fazer a força Já tava sentando o Bodão Eu acho que o Bodão Não esperava isso Foi pego de surpresa A luta decorreu O primeiro round inteiro Em pé Então ele tava mais tranquilo Mais solto E o Inteligentemente O Genuíno enxergou isso E conseguiu colocar pra baixo Pegou de surpresa Ali o Bodão Tá por cima agora E vamos ver como desenrola O combate no solo Agora Edson É Dois grandalhões aí no solo O Genuíno está por cima Nesse momento Buscou a queda Conseguiu derrubar Vai tentando fazer Seus pontinhos aí Que podem valer muito No final da luta O Bodão faz o giro Tá ali de lado Agora tá em pé Novamente o Genuíno Saiu da guarda Vai tentar Entrar de novo o Golpeano Entrou na guarda E entrou calminho Né O Bicudo Entrou mais numa camaradagem Ali Sim É Viu que não tinha muito O que fazer Né Aceitou a guarda E o Bodão Acho que vai ficar ali Tentando segurar Pra colocar a luta Pra cima novamente Né Porque pra ele ali Já deu pra ver Que artifício técnico Pra poder raspar Ou reverter a situação Tá meio difícil Dois atletas pesados O Genuíno vai pesando bem E já deu pra ver Bom low kick Perceber e ler muito bem Os movimentos do Bodão Girou ali Já caiu no double leg Botou pra baixo Saiu de uma situação Horrível pra ele Pra uma situação Muito favorável E já dá pra ver Que no chão O Genuíno é bem É bem mais evoluído Né Nessa parte Do que o Bodão E na frente aí O atleta da TNil Corpore Leonardo Genuíno O Genuíno tentou ali Fazer aquele voo Do Superman Alamorício Chogun Mas não deu muito certo não Se defendeu como pôde o Bodão Mas agora tá na 100kg Tá no 100kg agora Tem que se segurar o Bodão Porque daí Aí a pressão é muito maior Agora o Genuíno vai ter que aproveitar Esse momento Tá tentando conectar Os seus golpes Vai trabalhando ali Vai travando como pode O Bodão por baixo Vai evitando ser golpeado E vai tentando encontrar Espaço Genuíno Genuíno agora nas costas Vai tentar passar os ganchos Não, vai ficar dali mesmo Acho que o cansaço Tá pesando agora Pros dois atletas Genuíno tava numa posição ali Que dava margem Pro Bodão sair de baixo O Corne desesperadamente Gritou pra ele Pô, colocar os ganchos Ele não colocou E o Bodão Muito cansado Não fez nem questão De aproveitar a situação Ficou ali mesmo E Não aproveitou Pra sair pro baixo Acabou terminando o round Por baixo Bom Nesse round aí agora O round de domínio Do atleta D'Antino Corpori Leonardo Genuíno Luta empatada E a chave da vitória Pro Bodão É superar esse cansaço Agora Que tá visível dele Manter a luta em pé Soltando os golpes E pro Genuíno Tá claro É colocar pra baixo Garantir esse terceiro round E se a luta Não vier por nocaute técnico Vem na decisão Porque esse terceiro round Decide o combate Edson Luta empatada Até o momento Dois rounds Bem movimentados aí Dos dois atletas Muito estudo Mas também teve momentos Bem movimentados Vamos ver o terceiro Assalto aí Nessa luta agora Do Leonardo Genuíno E Luiz Paulo Bodão Na quinta edição Do SSF Sina e Sibamba Fight Organizada aí Pelo mestre Vinícius Reviravolta Um dos grandes mestres Que temos aqui em São Paulo Líder da peso pesado Já terminou ali Aquele um minuto De tempo Que os corners Tem Durante os intervalos Já vamos voltar Então Pro último Round Decisivo Agora O Thiago Passos Ali O Reginaldo Vieira Dando muita força Pro Bodão Que parece muito cansado E tá voltando aí Pro terceiro round Na coragem Viu Edson Porque o cansaço Ali é evidente É A julgar pelo rosto As expressões Dos atletas O Genuíno Ele tem essa cara Fechada desde o começo Mas o Bodão A gente vê que ele já tá Com a cara mais de cansado Já tomou um low kick Agora já de cara Aí nesse início Mais um agora Ali na altura do joelho Vai seguindo Marcando ali Aquela região Genuíno Bom dia Boa cruzada agora Do Bodão Agora O Bicudo O que foi mais impressionante A força desse cruzado Ou o fato do O Genuíno Não se mexe Rapaz Eu ia comentar Que a força do soco É muito grande Que o Bodão põe Mas o Genuíno Ele nem se mexe André Cara O Genuíno falou Vem aí brother Tipo assim né Vem aí brother Eu tenho queixo O Bodão meteu a mão Ele sentiu O Genuíno tentou apelar Pra levar a luta pro chão Mas ali tonto Visivelmente Olha Se o Genuíno Tava melhor no começo do round Agora eu vejo Uma melhora pro Bodão Viu Edson Olha realmente Se tivéssemos na escola Eu ia dizer que o O Genuíno chamou pro pau Chamou pro pau Literalmente Porque olha O Genuíno é incrível E o pior que ele chamou pro pau E tomou né cara É ele tomou Realmente é incrível Como ele nem se mexeu Realmente olha Outra esquerda conectada Dura aí do Bodão E o Genuíno tem esse ritmo Mais lentão Mas a gente vê que ele tem Muito poder na mão Mas olha Chama atenção pelo queixo duro Que tem aí O Leonardo Genuíno E cara Agora aquela típica luta De atletas mais pesados Terceiro round Dos dois bem cansados Mas cara Guardando as últimas forças Pra soltar aqueles golpes Putentes Que de repente pode vir Opa Olha aí o que eu falei Pode vir no local A qualquer momento E esse aí Passou raspando No rosto do Genuíno O Genuíno vai Mais plantadão Nesse momento Os dois atletas Muito cansados É até natural Numa categoria Com esse peso Um bom chute Agora o Genuíno E o Leonardo Genuíno Segue Paradão E o corner Vem gritando Pra ele derrubar Vai tentando Orientar Pra ele Buscar a queda Mais uma vez O Bodão encurtou Conseguiu O overhand Pegou ali na região Do ombro Não chegou no rosto Do Genuíno O Genuíno Segue plantadão Aí Vai aceitando Os golpes É amigo Uma hora A torre vai cair E agora Foi o Bodão Que falou Vamos pro pau Então irmão Já que você Tá chamando Acertou Bons golpes Você vê que o Bodão Ele descansa um pouquinho Né Espera um pouquinho Eu não lembro Qual que era a propaganda Que falava isso Enfim Mas esperou um pouquinho Guardou ali Parece que carregou Especial Né E foi pra cima Com tudo Acertou bons golpes Tá na frente O Bodão Opa Bom low kick Bom jab Do Genuíno Mas o Bodão Na frente Bote por enquanto Edson E a torcida Vem junto com ele Sentindo um bom momento A torcida Vem junto com o Bodão Bodão já Visivelmente cansado Assim como o Genuíno Já não tem muita força Pra golpear Mas segue caminhando Pra frente Tenta aí o seu direto Tomou a esquerda Agora passou Raspando pelo Genuíno Agora tentou Trocar ali O Bodão O Bodão tenta Encurtar a distância Mais Maior aí Mais envergadura O Genuíno Vai aproveitando E evita que o Bodão Chegue aí na distância Correta Pra golpear E agora mais uma vez O Bodão vai encurtando Conectou Tomou o golpe Balançou o Genuíno Vai tentando o Bodão O Genuíno Genuíno Tá em pé Rapaz Mais uma vez Balançou ali o Genuíno Parece que ele toma um susto André Balança Mas já recupera Cara Sensacional Esses últimos 15 segundos Se fosse assim Uma transição americana Já tá falando São dois Brawlers Que tão aí Trocando pancada E qualquer um pode cair A qualquer momento Tensão Aqui agora E um bom combate Muito divertido Edson Realmente os dois Trocando chumbo grosso Nesse momento Vai caminhando pra frente O Bodão Sente o bom momento Conseguiu conectar Uma mão poderosa Pra cima do Genuíno Genuíno já bem cansado O Bodão A mesma coisa 10 segundos Sinais A luta vai acabar O Bodão vai tentando encurtar Tentou jogar novamente A mão Não conseguiu Tentou entrar na queda O Genuíno Mas já não tinha Mais tempo Fim de luta Uma luta muito Estudada Mas com golpes Muito fortes André Bicudo A gente não teve Um volume muito grande De golpes Mas os que entraram Olha Doía até aqui Esse terceiro round Atleta Bodão Bodão Da peso pesado Gol de Tim Olha realmente Três rounds Muito bem movimentados Atletas Se doaram Em cima Uma categoria Por ser atletas Mais pesados Naturalmente É uma categoria Mais lenta Em contrapartida O poder de noco Muito grande A gente viu isso Com certeza Nessa luta Vamos esperar O resultado Oficial É uma categoria É uma categoria É uma categoria É uma categoria Os juízes populares, 29 a 28, para Luiz Paulo Portão, e o último juiz, 29 a 29, de empate de treino. Os juízes populares, 29 a 29, de empate de treino. Os juízes populares, 29 a 29, de empate de treino.